Muito bem, Leandro, chegamos na sexta-feira, véspera da decisão para o Ipiranga, porque amanhã Ipiranga também se se enfrentam na primeira partida do quadrangular final e foi pouco tempo no último final de semana, quando terminou a fase classificatória, uma semana de preparação e depois vamos para o desafio. Melhor, acho que até melhor assim para não baixar o nível, para dar essa sequência, o Ipiranga treinou ontem e realiza nesta sexta-feira seu último treino para depois já iniciar a concentração para essa partida. Com o público, os ingressos já estão à disposição da comunidade, vá lá, adquira seu ingresso para essa primeira partida, que eu não tenho dúvida que vai ser talvez o pontapé inicial decisivo, porque o Ipiranga, em caso de vitória, vai ficar mais próximo daquilo que todo mundo espera, que é o Ipiranga, chegar o acesso à Série B e o clube entende que dez pontos sejam o necessário. Se conseguir uma vitória, diminui para sete pontos apenas e fica um pouco mais fácil. Se perder em casa, lembrando que são três partidas em casa, se perde a primeira em casa, terá apenas mais duas. Então, vai ficar um tanto quanto difícil. Mas sem pressão. Vamos ir e vamos ver o que dá no jogo que acontece amanhã. Vamos falar sobre dupla Grenal, porque a dupla Grenal, essa sim, está vivendo um momento de um lado para o Internacional muito bom e do outro lado para o Grêmio muito ruim. O Inter entra em campo amanhã, às 21 horas, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, quando enfrenta o Atlético Mineiro. No meio da semana, o Atlético Mineiro acabou sendo eliminado da Copa Libertadores da América, que era o seu grande objetivo, e agora foca e foco total no Campeonato Brasileiro. O Galo não apenas é líder, como eu acho que se caminha para, nesse retorno, fazer um segundo turno muito bom e ser campeão brasileiro até sem muitas dificuldades. Tem um time muito bom, muito qualificado e com grande investimento. O Diego Aguirre vai encontrar uma equipe, talvez com um pouco mais de fome, diante da eliminação. Só que é bom lembrar que o Diego Aguirre tem oito jogos de invencibilidade. Nos últimos três, ele venceu os três e chega com a confiança lá no alto. O Internacional está há uma semana treinando apenas, se preparando. Tem um período maior para trabalhar o time do Internacional, com dois retornos, o Sarave e também o Moisés, a dupla de laterais. Quem vai jogar, é uma dúvida. O Paulo Vítor, eu considero uma opção melhor do que o Moisés, mas, analisando o Atlético Mineiro com a equipe que ataca muito, eu jogaria com o Moisés para a lateral esquerda, porque ele te dá uma consistência defensiva que muito me agrada. Pelo lado direito, daí fica aquela dúvida. Se joga Sarave, se joga Heitor, ou até, quem sabe, uma improvisação do Diego Aguirre, o que eu não acredito muito. O Patrick lá na frente deve ser mantido, mesmo que a torcida do Internacional já comece a projetar o Gustavo Maia ou algum outro modelo tático. Mas o Diego Aguirre, eu acho até que isso ele deve ter muito claro na cabeça, é fazer um jogo muito semelhante ou, quem sabe, estrategicamente igual o que foi contra o Flamengo. Porque hoje, analisar a Internacional Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está em um patamar, em campo, eu falo em campo, e o Internacional está alguns degraus abaixo. E isso é meio que natural. O Tyson, que para mim é o grande nome dessa temporada do Inter, não apenas pela sua história e pelo que representa, ele falou sobre a semana de trabalho, ele que está retornando de lesão, e também esse duelo contra o Galo Mineiro no final de semana. É um jogo difícil, jogar contra o Atlético em casa ou dentro da sua casa é sempre difícil. O Atlético tem uma grande equipe, grandes jogadores. Infelizmente saíram fora da Libertadores, ontem. Então a gente acompanha bastante, eu acompanho bastante o time do Atlético, tem grandes jogadores como o Hulk, o Diego, o Nacho. Então a gente tem que estar concentrado para fazer um grande jogo. Tentar buscar a vitória desde o início também, porque o nosso clube também tem que ser respeitado, o Inter é muito grande para não ser respeitado. Então a gente está buscando isso no Campeonato Brasileiro, estamos tendo uma campanha muito boa, não perdemos ainda e a gente espera não perder. Bom, cara, bom, isso está acontecendo no nosso Brasil novamente, né? A gente sente falta desse calor do torcedor colorado. Então a gente espera eles de braço aberto, mas o recado para dar é que eles possam estar se cuidando ainda, porque isso não passou. Mas eu já estou esperando eles há muito tempo e espero poder ver eles de perto. A gente está morrendo de saudade de ter o torcedor ao nosso lado e eles estão entendendo o nosso momento, que a gente precisa do apoio deles. Então a gente espera jogar em casa com o apoio da torcida, que isso vai ser muito bom. Isso deve a todo o grupo de jogadores, a comissão técnica, todo mundo que no dia a dia dá um pouco de si, o nosso treinamento, ao Míster Aguirre, ao professor Fernando Paixão, ao professor Hélio, a todo mundo, cara, que trabalha, o professor João, a todos que trabalham no nosso dia a dia, na nossa defesa, ao nosso ataque, aos jogadores que às vezes não entram no jogo. No dia a dia do nosso treinamento é muito bom, então isso está acontecendo por causa que a gente está trabalhando muito forte no nosso dia a dia. Então é mérito de todo mundo, não é mérito só do Yuri, que está lá na frente fazendo gol, não é mérito do Daniel só, que está fazendo grandes defesas, é mérito de um todo, um grupo sim, que se torna vencedor na hora individual. Sempre prego comigo essa palavra. Então um grupo vencedor começa do goleiro aos outros que estão na reserva e no nosso dia a dia de trabalho. Um jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, não é à toa que tem um talento tremendo, é um cara que trabalha no dia a dia. O Ed depender de mim, não só o Ed, como os outros jogadores, depender de mim eu vou estar sempre à disposição. Mas feliz pelo Ed, cara. O Ed é um cara que eu considero, pela história de vida que ele tem, foi um cara que lutou muito, muito, muito para estar onde está hoje. Então, estou muito feliz que ele esteja na seleção, que ele possa ajudar muito o internacional ainda. Muito bem, amigos. Vamos falar agora sobre o Grêmio. Porque do outro lado, o Grêmio vive um momento que não é tão bom, é um momento ruim. Só que vai ter ao seu lado a torcida do Grêmio depois de mais de 500 dias ausentes da arena. No jogo que marca o retorno da torcida ao estádio com algum tempero novo. Porque ontem, na quinta-feira, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele fez uma manifestação que concedeu a permissão para 30% da capacidade do estádio. Ou seja, no jogo que acontece no domingo, às 20 horas e 30 minutos à noite, em Porto Alegre, o Grêmio terá à disposição, na venda de ingressos, 17 mil entradas. Ou seja, é uma torcida significativa, vai ser realmente algo muito positivo para o Grêmio, que vai poder ter em seu torcedor algo que está faltando muito para o Grêmio. O Grêmio está tendo muitas dificuldades no campo. Eu não vejo, olha, nenhuma mudança na forma como o Filipão joga. Essa trinca de volantes, ela deve ser mantida. O Lucas Silva, o Vídea Sante e também o Thiago Santos, ela deve ser mantida. Eu não vejo alguma alteração. O Douglas Costa, pelo lado direito, é sim o principal jogador da diferença técnica nessa engrenagem do Filipão, com algumas tentativas de escapadas, porque o Filipão posta a sua defesa lá atrás e resta o Ferreira, o Alisson, que também não tem tanta velocidade, o Douglas Costa, para fazer essa ligação na parte ofensiva. Mas o Douglas Costa não está na sua primazia física. E isso é algo que o deixa se incomodado, mas para o jogador que deu entrevista coletiva no meio da semana, ele disse, eu estou querendo ser a solução do Grêmio, não mais um dos problemas. Vamos ouvi-lo. De volta de público é muito importante, até porque o Grêmio é movido muito a isso, nós somos movidos a pressão, a cobrança, então nada disso me afeta, até porque eu sei tudo aquilo que eu já representei e represento e jamais vou fugir de cobranças, até como eu disse algum tempo atrás, no momento que eu cheguei na Juventus também fui bastante cobrado e teve seis meses que eu não respondi da maneira esperada e depois tudo aconteceu da maneira que eu havia planejado. Então eu sou um cara que trabalho com metas, tempo e venho buscando isso, melhorias. Claro que tem vários fatores que às vezes afetam, que tive uma lesão depois do Flamengo e atrasa um pouco o processo, mas eu sou paciente, independente da pressão, eu cheguei até aqui, não foi com a pressão de vocês de qualquer outra pessoa, eu sei do que eu sou capaz e podem continuar me cobrando que eu sou capaz de responder. Cara, eu não posso te quantificar o percentual que eu estou fisicamente, bem ou mal, até porque daí eu vou te dizer uma coisa e amanhã eu posso fazer uma coisa positiva e responder acima das expectativas, mas, cara, eu estou trabalhando todos os dias em dois turnos, como todo mundo sabe aqui, e buscando melhorar e entregar o meu máximo ao grupo e ao time, que é isso que eu vim fazer aqui. Então, eu busco realmente melhorar rápido, mas eu quero melhorar sem ter que ficar de fora ou parar ou sentir novamente. Então é tudo com muito cuidado, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu não gosto de botar desculpas e arrumar coisas para dizer que o Grêmio está passando pelo momento de transição. Eu gosto de me colocar no meio dessa situação e ser uma solução e não um problema. Então, eu acho que todo mundo sabe o momento que o Grêmio vive, os momentos que passaram que o Grêmio foi campeão vários anos aí, e esse momento acontece no clube, como já aconteceu em vários. e eu estou feliz de estar nesse momento, porque é um momento difícil onde realmente as coisas acontecem e a gente dá valor e participar desse momento de troca, de coisas novas, de buscar novos títulos, novos ares, é o que eu vim realmente buscar aqui no Grêmio. Então, acho que eu estou no momento certo, no momento de crescer, é o que eu vim buscando na minha carreira também. Então, acho que as coisas que se casaram, eu, o Grêmio, o momento, eu me recuperando, o Grêmio também, então é basicamente isso. Muito bem, Grêmio enfrenta o Esporte Recife, briga da parte de baixo da tabela. O Grêmio precisa vencer na arena para, quem sabe, numa combinação de resultados, sair da zona de rebaixamento. está na 18ª colocação. Há essa possibilidade, mas além da vitória, fique esperando o tropeço dos seus companheiros que também jogam nesta rodada do final de semana para depois enfrentar o Cuiabá, também em Porto Alegre, nessa busca do Grêmio e estabelecer uma retomada dentro do Campeonato Brasileiro. O Galo, o Atlântico de Erechim, volta só na próxima semana, na quarta-feira, a jogar. E eu mando um abraço para todo mundo, que seja um final de semana muito bom para vocês e voltamos na segunda-feira.